Eu sou o Chaves e hoje eu vou fazer a piscina colorida Então gente, eu vou chamar os meus amigos Oi Chaves, cheguei a tempo? Não Chiquinha, você não chegou a tempo não Ah tá, oi gente, também cheguei Tudo bem sim, hoje a gente vai pular nas piscinas coloridas Claro que sim Então gente, então vamos pular Que barra, eu vou pular Tá bom, eu vou pular no primeiro Não, não é o que eu vou escolher, qual, qual Ah, eu vou escolher a azul Nossa, nossa Chaves, você virou um Chapolin colorado Nossa, que legal Agora é minha vez, eu vou escolher A rosa O que eu virei gente? Você virou uma menina Eu não queria Agora é minha vez Quero que eu me vire uma coisa Não, eu virei um gabapé doureto Meu Deus, ô Chiquinha Vai dar sorte, depois vai ser os adultos Eu sei, seu adulto Olha o que o chato virou Minha vez, vou escolher a laranja Nossa, até que eu fiquei mais magrinho Eu virei um Sonic Eu sou tudo o último Ah, roxo Eu sempre virei uma coisa grande Nossa, eu virei um Mario Oi, Timinha Agora, avisa os adultos Então, agora vocês vão pular É Nossa, eu virei uma coisa ruim Um ladrão Agora é minha vez Nossa, eu virei um bloco de neve Que legal, vou me divertir muito Eu não vou dividir, não Todo mundo vai pisar com o meu ladrão Minha vez, espero que vocês Tirem uma coisa boa Não, virei uma passarinha Gostaram dos negócios da bolha Deixa o like e se inscreva no canal